Questão de número 1. Nos conformes do Código de Trânsito Brasileiro, o que é catadióptico? Letra A. Aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. Letra B. Luz do veículo destinada a indicar sua presença, bem como sua largura. Letra C. Todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com a pista própria. Letra D. Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização das vias e veículos. Olho de gato. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Pode pausar o vídeo. Letra D. Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos, que é o olho de gato. É o nome comum. Questão 2. O condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito estará. Letra A. Cometendo uma infração. Letra B. Cometendo um crime. Letra C. Assumindo o risco de ser condenado. Letra D. Correndo o risco de ter o veículo apreendido por 30 dias. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. O condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, ele estará cometendo uma infração. Vamos à próxima questão. Questão 3. De acordo com o CTB, a sinalização vertical, placas, é classificada pelos grupos de Letra A. Restrição, circulação ou complementação. Letra B. Comunicação, infração ou destinação. Letra C. Educação, recomendação ou obrigação. Letra D. Regulamentação, advertência ou indicação. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra D. Regulamentação, advertência ou indicação. Aqui a questão fala de acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A sinalização vertical, que são as placas, é classificada pelos grupos de Repetindo, regulamentação, advertência ou indicação. Vamos à próxima questão. Questão 4. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar e Letra A. Luminosos e semáforos Letra B. Semáforos e gestos do agente de trânsito Letra C. Luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor Letra D. Indicativos, sonoros, semáforos e gestos do agente de trânsito Letra D. Indicativos, sonoros e gestos do agente de trânsito Questão 5. Deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, os locais destinados a Letra A. Estacionamento ou garagem em geral, apenas Letra B. Postos de gasolina, estacionamento e garagens de uso coletivo, apenas Letra C. Postos de gasolina, oficinas e garagem em geral, apenas Letra D. Postos de gasolina, oficina, estacionamento ou garagem de uso coletivo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D. Postos de gasolina, oficinas, estacionamento ou garagens de uso coletivo Veja pessoal, quem está falando aqui, a questão diz, deverão ter suas entradas e saídas devidamente Identificadas na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, os locais destinados a Veja pessoal que quando você estiver na dúvida E tiver essa palavrazinha apenas, como está na letra A Vão descartando elas, não marque Aqui, estacionamento ou garagem em geral apenas, está errado Tem esse apenas aqui Aqui na letra B, apenas também Na letra C, apenas de novo E a alternativa mais completa aqui, a letra D Veja que não aparece a palavra apenas Isso pessoal, se na dúvida Porque às vezes tem pegadinhas Cuidado Vamos à próxima questão Questão 6 A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência Letra A As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais Letra B Os sinais sonoros sobre as indicações do semáforo Letra C As demais normas de trânsito sobre as indicações de sinais Letra D Os sinais luminosos sobre as ordens do agente de trânsito Então, vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais Então, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência Sempre as ordens do agente de trânsito estar acima de todas as outras normas Lembre-se pessoal Vamos à próxima questão Questão 7 A figura a seguir Aqui temos a figura Apresenta um gesto usual Empregado por agente de trânsito Este gesto indica Letra A Diminuição de velocidade Letra B Parada de todos os veículos em todas as direções Qualquer que seja o sentido Letra C Parada para todos os veículos que venham de direções que cortem Portanto, ortogonalmente a direção indicada pelos braços esticados Estendidos Qualquer que seja o sentido do deslocamento Letra D Ordem de seguir Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente A direção indicada pelos braços estendidos Qualquer que seja o sentido do deslocamento Vamos à próxima questão Questão 8 Em relação à sorte de prevalência Para as diferentes formas de sinalização de uma via afirmativa correta é Letra A As normas gerais de circulação e outros sinais prevalecem Sobre as normas do agente de trânsito E as indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais Letra B As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais E as indicações dos sinais prevalecem sobre as do semáforo Letra C As indicações do semáforo prevalecem sobre as demais sinais E as demais normas de trânsito prevalecem sobre as indicações dos sinais E a letra D As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais E as indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas de trânsito Vejam a questão Pode pausar o vídeo E a alternativa correta é a letra Letra D As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais E as indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas de trânsito Essa é a alternativa correta em relação às ordens de prevalência para as diferentes formas de sinalização de uma via Vamos à próxima questão Questão 9 Laura está conduzindo seu veículo automotor em via urbana Quando é surpreendida por retenção no trânsito No local No local existe variada sinalização, inclusive luminosa Em determinado momento, a condutora do veículo avista uma autoridade de trânsito que faz gestos de desvio do tráfego Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro tem prevalência Letra A Os sinais luminosos Letra B As indicações verticais Letra C Os semáforos ligados Letra D As ordens do agente de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D As ordens do agente de trânsito Pessoal, já está bem entendido que as ordens do agente de trânsito Tem prevalência em todos os outros sinais E outras normas Sempre as ordens do agente de trânsito está em primeiro lugar Vamos à próxima questão Questão 10 A sinalização não terá a seguinte ordem de prevalência Letra A As indicações do semáforo sobre os demais sinais Letra B As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito Letra C As normas de trânsito sobre as indicações do semáforo Letra D As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C As normas de trânsito sobre as indicações do semáforo Pessoal, cuidado aqui Na palavrazinha aqui, não Essa negação não É que faz muita gente errar na questão Aqui diz A sinalização não terá a seguinte ordem de prevalência A única que não tem ordem de prevalência é As normas de trânsito sobre as indicações do semáforo Ao contrário, as indicações do semáforo estão acima das normas de trânsito Cuidado aí pessoal Questão 11 Qual é a placa? Curva acentuada à direita Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta é a letra Letra B Marca a letra B Acentuada A direita Veja que ela está à direita Acentuada porque ela forma um ângulo de 90 graus Ela está à direita Vamos à próxima questão Questão 12 Qual é a placa? Pista sinuosa À esquerda Vejam as placas E a alternativa correta é a letra B Marca a letra B Pista sinuosa Porque várias curvas Chama sinuosa À esquerda Porque a primeira curva aqui É à esquerda Então chama-se curva Sinuosa À esquerda Vamos à próxima questão Questão 13 Qual é a placa? Curva acentuada em S À direita Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta É a letra Letra C Marca a letra C Curva acentuada Em S Veja que ela forma um S E acentuada Porque aqui forma um ângulo De 90 graus Em S Porque ela forma um S Veja que esta curva forma um S Vamos à próxima questão Questão 14 Qual é a placa? Bifurcação em T Vejam as placas E a alternativa correta E a alternativa correta É a letra D Marca a letra D Bifurcação em T Veja que Já forma aqui A placa A letra T Então O nome já está dizendo Bifurcação em T Vamos à próxima Vamos à próxima questão Questão 15 Qual é a placa? Via lateral À esquerda Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta É a letra Letra A Marca a letra A Via lateral À esquerda Lateral É esta via aqui E está indo Para a esquerda Vamos à próxima questão Questão 16 Qual é a placa? Depressão Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Depressão Depressão É esta Placa aqui pessoal Que tem essa baixada aqui Chama depressão Vamos à próxima questão Questão 17 Qual é a placa? Declive acentuado Vejam As placas Marque uma das alternativas Alternativas E a alternativa correta É a letra Letra C Declive É a descida Veja que o automóvel está descendo E acentuado Porque é uma descida Muito inclinada Então chama acentuado Declive acentuado Vamos à próxima Vamos à próxima questão Questão 18 Qual é a placa? Estreitamento De pista À esquerda Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Estreitamento De pista À esquerda Veja pessoal Que aqui Estreita-se À esquerda Então Chama Estreitamento De pista À esquerda Vamos à próxima questão Questão 19 Qual é a placa? Estreitamento De pista À direita Veja as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Estreitamento De pista À direita Veja pessoal Que agora O estreitamento Aqui agora É À direita Veja aqui Está do lado direito É estreitamento De pista À direita Vamos à próxima questão Questão 20 Qual é a placa? Alargamento De pista À esquerda Veja as placas Marque Uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Alargamento De pista À esquerda Veja pessoal Que aqui A pista Vai se alargar À esquerda Então Chama-se Alargamento De pista À esquerda Questão 21 Qual é a placa? Alargamento De pista À direita Vejam As placas Marque uma das alternativas E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Alargamento Alargamento De pista De pista À direita À direita Vamos À próxima Questão Questão 22 Qual é a placa? Ponte estreita Vejam As placas E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra A Ponte estreita Veja que Esta placa Começa com A pista larga E Ela vai estreitar Aqui dos dois lados Depois ela vai Ficar larga De novo Esta placa Significa Ponte estreita Vamos À próxima Questão Questão 23 Qual é a placa? Bifurcação Em Y Vejam As placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Bifurcação Em Y Veja que Está falando Aqui em Y E a placa Que forma Um Y É esta placa Aqui Cuidado aqui E não marcar A letra B Aqui É uma pegadinha Esta placa Aqui É em Troncamento Oblico À esquerda Então a alternativa Correta É a letra A Vamos À próxima Questão Questão 24 Qual é a placa? Em troncamento Oblico À esquerda Vejam Vejam As placas E a alternativa Correta É a letra B Marque A letra B Em troncamento Oblico À esquerda Veja Aqui Aqui Temos Um Troncamento Oblico À esquerda Porque Está Para À esquerda Vamos A próxima Questão Questão 25 Qual é a placa? Em troncamento Oblico À direita Veja As placas Veja As alternativas Marque Uma delas A alternativa Correta É a letra Letra C Marque A letra C Em troncamento Oblico À direita Veja Aqui Aqui Temos O entroncamento Está Indicando Para O lado Direito Vamos À próxima Questão Questão 26 Qual é a placa? Junções Sucessivas Contrárias Primeira À direita Vejam As placas E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra C Junções Sucessivas Contrárias As junções As junções São essas Pistas Menores Aqui Laterais Elas são Sucessivas E contrárias Primeira À direita Porque Veja que a primeira Aqui De baixo Para cima É À direita Vamos À próxima Questão Questão 27 Qual é a placa Intercessão Em círculo Veja as placas E a alternativa Correta É a letra A Marca É a letra A Intercessão Em círculo Esta placa Aqui Com estas setas Formando Um círculo Vamos À próxima Questão Questão 28 Qual é a placa Confluência À esquerda Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra B Marca A letra B Confluência À esquerda Cuidado Não marcar A letra D Aqui É É um troncamento Obligo À esquerda Confluência Fica ao contrário Veja aqui É a esquerda também Mas Está Ao contrário Então chama Confluência À esquerda Vamos À próxima Questão Questão 29 Qual Qual é a placa Confluência À direita Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Confluência À direita Veja que é diferente É diferente Do entroncamento Entroncamento Está Para cima Já a confluência Está para baixo Vamos Vamos à próxima Questão 30 Qual é a placa Semáforo À frente Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Esta placa aqui É a placa Semáforo À frente Respirando Expirando Do entroncamento Trocante É a KAT